Música Isso 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 é São Paulo. Isso é São Paulo. Olá galera, estamos chegando com o IESP, o podcast do Isso É São Paulo. Eu sou Ivan Drago, você nos encontra no Spotify, no Deezer, na Apple Music e no Castbox. Além de nos encontrar também nas redes sociais, pelo Twitter, o arroba IESP oficial e pelo Instagram, arroba IESP oficial. Também temos o nosso canal no YouTube, Isso É São Paulo, portanto vá lá, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações e mais do que isso, compartilhe nos seus grupinhos de WhatsApp. O podcast de hoje vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu no Morumbi contra o Binacional, mas principalmente vai projetar a decisão que o São Paulo terá no próximo domingo contra o Fortaleza no Morumbi pela Copa do Brasil. E o som do podcast, o áudio do podcast estará à sua disposição também no nosso canal no YouTube, Isso É São Paulo. Eu estarei mais uma vez ao lado do Eduardo Afonso, do Luca Boppi e da Aline Fanelli. Tudo bem, Dudu? Seja bem-vindo a mais um episódio do IESP. O de número 31, Ivan. 31, nosso podcast. Está tudo bem com você, Repolinho? Você está bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo ótimo. Um abraço para o Luca, um beijo para a Aline, a todos que estão acompanhando o nosso podcast. Bem, São Paulo, você falou, vamos dar uma passadinha só no jogo do Binacional, no jogo treino que o São Paulo realizou terça-feira no Morumbi. Que legal, né? São Paulo evoluindo e fazendo jogos treino com estádio aberto, gastando energia e tudo mais. Isso é bem legal, né? A gente pode, inclusive, pensar num time da imprensa também para fazer um jogo treino com o São Paulo no Morumbi. A gente pode fazer uma seleção nossa que vai dar o mesmo trabalho que o Binacional deu, né? Não, mas é verdade. O São Paulo jogou ontem com um time amador, que é profissional no Peru, que até teve um ano muito positivo quando se classificou para Libertadores, que hoje é o 12º colocado do campeonato peruano. É mais ou menos assim, sem enfrentar o 15 de Jaú, que está na Série B do Campeonato Paulista. É a mesma coisa. Se for o 15 de Jaú para jogar, é a mesma coisa. O que dá para ressaltar desse jogo, né? Classificação para a Sul-Americana, que era, acho que inevitável, nem sei se é boa. Eu nem sei se a Sul-Americana vai ser uma boa para o São Paulo, embora títulos para o São Paulo sejam bons, porque o jejum é longo, mas, enfim, nesse calendário louco que você vai ter que encaixar três jogos do Campeonato Brasileiro, Goiás, Ceará e Botafogo. E ainda agora apertar mais, no mínimo, duas datas de Sul-Americana, tenho dúvidas se vai ser bom para o São Paulo disputar a Sul-Americana. Mas não tinha como ficar fora. Agora, se perde outro tipo binacional, tem que fechar a porta. Alguns nomes interessantes que a gente pode ver, que não via fazia tempo, né? O Nestor, acho que foi o que causava mais curiosidade à torcida. E agora, vamos ver se valeu a pena o Diniz não ter poupado todo o time. Porque, depois que a gente fez o último podcast, que eu até pensei que ele ia com um time parecido do que ele foi mesmo, sem poupar tanta gente. E até na nossa live de segunda-feira, eu com a Aline, né? Eu acabei revertendo a minha posição daquilo que eu tinha falado no podcast. Eu imaginei que não tinha que ir com todo mundo reserva. Não foi. Então, agora a gente vai saber quais são as consequências para o jogo de domingo contra o Fortaleza. Teoricamente, cinco dias é um prazo legal para você recuperar qualquer jogador de desgaste físico. Mas, será que não seria melhor ter poupado alguns outros atletas? Principalmente o Daniel Alves. Aqueles que têm jogado mais, né? O próprio Tietchan, que até fez ontem uma partida bem razoável. Igor Gomes. Enfim, acho que tinha mais gente que podia ter sido vista aí como diferente no time do São Paulo ontem, no jogo contra o Binacional. Ivan. É, Aline. Seja bem-vinda. Mas, a última vez em que o São Paulo poupou atletas, porque o Fernando Diniz não é de fazer isso, mas poupou no jogo contra o Guarani pelo Campeonato Paulista, descansou e preparou o time para o jogo contra o Mirasol e promoveu um vexame. E agora, contra o Fortaleza? Agora, acho que é uma situação um pouquinho diferente. Um oi para você, para o Edu, para o Luca, que estava bastante emocionado na timeline durante o jogo entre São Paulo e Binacional. Daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso. Eu acho que agora é um pouco diferente pelos discursos que a gente ouve. Parece que aquele jogo contra o Mirasol deixou algumas lições que o torcedor também espera que o time tenha aprendido. Acho que não tinha outro jeito do Diniz conduzir essa situação com o time e o Binacional e tendo uma partida contra o Fortaleza. O São Paulo fez muitos jogos em um mês e não vai ser a última vez que ele vai ter que fazer isso. Em outros momentos ele vai ter que poupar alguns jogadores também, porque o calendário se apertou e agora, como o Edu falou, tem a Sul-Americana. O São Paulo até pega uma grana por ter conseguido essa vaga na próxima fase. E não vai ter jeito, vai ter que poupar. Eu não imaginava que ele fosse realmente com um time, sei lá, de totalmente jogadores formados na base. Acho que até ele pensou em ver algumas possibilidades nessa equipe, montar de alguma outra maneira. E era uma grande oportunidade para alguns jogadores mostrarem, pegarem confiança, retomarem a confiança, como foi o caso do Pablo. A gente vai falar também do Rodrigo Nestor, da entrada dele um pouquinho. É ele que tinha feito duas partidas só. Na verdade, feito não, né? Entrou e jogou alguns minutos contra a LDU e também contra o Guarani ele atuou. Então a gente vai falar dele também. Mas eu acho que é isso. Acho que tem uma... Aquela pulguinha do jogo contra o Mirassol com certeza ficou. E eu acredito que a postura vai ser diferente. Agora sim chegou a sua vez, Luca Bop. Por favor, externe então toda a sua empolgação. Por favor, seja bem-vindo, Lucão. Primeiro é um prazer de novo estar com você, Ivan. Edu, Aline, um abraço a vocês todos. Eu gostei da palavra que a Aline usou, empolgado. Eu estava indignado ontem. Emocionado, eu falei. Emocionado, emocionado. É uma emoção. O ódio é uma emoção também. Estava odiando estar vendo aquele jogo ontem. Eu acho que o São Paulo e o Libertadores é a impressão digital do São Paulinismo. Eu acho que as noites de Libertadores são o DNA do São Paulino. E esse time do São Paulo arruinou um jogo decisivo de Libertadores. Eu não me lembrava. Nem o André Jardini, um cara que eu não tenho a menor admiração, foi capaz de arruinar uma noite de Libertadores como esse time fez ontem. Foi a melancolia, 90 minutos. Se fosse 52 a 0, seria um jogo horrível de se ver. Não tinha nada de bom. Eu não consigo ver nada de bom no jogo de ontem. Aquele negócio assim. Quem jogou mal é um absurdo. Quem jogou bem não fez nada mais do que o Libertadores. Então, os gols do Pátio, o goleio, a partida incrível que ele fez. Fez assim, tirou a zica e tudo mais. Não é nenhuma amostragem. Foi muito triste ontem, cara. Eu não me lembro de ter uma noite tão melancólica de Libertadores. O São Paulo acabando o jogo, desanimado, 5x1. Foi uma coisa muito, muito indigesta. Então, eu não consigo ver nada de bom. A não ser o Rodrigo Nestor. Isso eu digo porque estrear não é a estreia dele porque ele jogou contra a LDU, né? Numa decisão absurda do Fernando Diniz, né? Assim, cara, eu sei que vocês são um pouco... Eu acho que vocês gostam do trabalho do Fernando Diniz de alguma forma, né? Eu acho que vocês não são tão defratores como eu, assim. Eu sou um crítico ferrenho do Fernando Diniz. Ontem foi a primeira vez que Bruno Alves e Luan jogaram juntos na Libertadores da América. Isso é um escárnio. Isso é um absurdo. Ele ter jogado ontem pela primeira vez, sendo que o time precisava não tomar gol nos outros jogos, enfim. Mas o Rodrigo Nestor ontem eu achei que jogou bem. Tem contrato até o meio do ano que vem, se não me engano, né? Você tem essa informação? Eu acho que ele tem um contrato encerrando logo menos. É um cara que a gente tem que correr pra garantir que ele fique no São Paulo. Mas é um cara talentoso, enfim. Jogou bem ontem, mas... Muito triste a noite de ontem no Morumbi, Ivan. Muito triste. Sim, sem dúvida nenhuma, porque a Libertadores tem um significado diferente para o São Paulo e para o São Paulino. Bom, eu não lembro o tempo de contrato do Rodrigo Nestor, mas todos nós aqui vamos procurar nos informar e trazer essa informação ainda nessa edição do podcast pra gente poder informar certinho se o Rodrigo Nestor tem o vínculo se encerrando aí com o Zembo de 2021. Ivan, e o nosso parceiraço, Bruno Grossi, que acompanha de perto, tudo que a gente faz acaba de nos passar que é novembro de 2021. Então tem ainda um tempo muito grande pra gente ver o Nestor, pra torcedor não ficar apavorado. Ai, vai perder o Nestor! Meu Deus do céu, vamos perder o Nestor! O Nestor não mostrou nada ainda. Calma, o Nestor não mostrou nada ainda, ele não vai mostrar em quatro, cinco jogos. Deixa pra negociar no meio do ano que vem, quando o cara já tiver jogado umas 30, 40 partidas, pra você saber se o Nestor será Antônio ou será Lucas Fernandes, se será David Neres ou será outro jogador. Calma, 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 essa correria de querer renovar contrato, calma. Discordo, discordo por quê? Eu tenho certeza que ele vai ser ama. Porque eu vou ter com o Nestor. Você tem certeza que nós vamos oferecer 100 milhões de compras pra ele agora? Mas do jeito que você tá falando... Não, do jeito que você tá falando... Calma, calma. O que é o jeito que eu tô falando? Tenha calma. Ele jogou cinco partidas, Ivan. Cinco partidas que você vai avaliar. Edu, 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 o São Paulo não pode se basear no que ele vem apresentando nos treinos, porque ele praticamente não jogou pelo profissional, pra renovar o contrato dele. Se esse cara mostrou alguma coisa significativa na base e subiu, e nesse momento está à disposição, é necessário que o São Paulo já pense numa renovação de contrato. Não estou me referindo a um contrato milionário pra ele, mas um contrato que deixe o clube confortável e também deixe o moleque confortável pra que ele possa se desenvolver. Porque, evidentemente, se ele tem talento, tem muita gente já de olho. Perfeito. Aí faz que nem o Luiz Sena, que pediu um milhão de reais por mês. Menino que não jogou nenhuma partida. E aí, o que você acha que o empresário do Nestor vai pedir agora? E aí o São Paulo paga? Faz que nem fez com o filho do Vladimir, que ficou o Gabriel, ficou lá sete anos ganhando uma fortuna. Faz. Vamos fazer isso, tá? Mas só lembrando uma coisa. São Paulo é um dia falido. São Paulo não pode entrar nisso. São Paulo tem que ter calma até na renovação hoje com esses garotos. Porque não tem dinheiro. Não vai ter dinheiro pra pagar. Estamos falando de cinco jogos, gente. Cinco jogos. Mas, Edu, tem um jogo. Nós não estamos falando de cinco jogos, Eduardo. Quantos jogos da base você viu, Elivan? Eu não acompanhei... Eu não acompanhei... Não, mas eu não... Eu não estou dizendo... Eu não estou dizendo que o São Paulo tem que renovar o contrato do Rodrigo Nestor. Eu só estou colocando... Eu também falei que não tem que renovar. Ele tem que esperar. Calma. Tá um balbúrdia aí na rede social. Vai perder o Nestor 2021, gente. Calma. Calma. Só que se ele entra, se ele começa a mostrar alguma coisa, vai ficar difícil. Mais difícil ainda. Aí vira um militão e todo mundo reclama do mesmo jeito. Se ele entra, se ele começa a mostrar alguma coisa, aí você está condicionando. Aí eu concordo com você. Se ele entrar contra o Portaleza, jogar pra cacete, depois ajudar o São Paulo, acho que tem que renovar amanhã. Mas nós estamos falando de cinco jogos do cara, um ou dois inteiros. Mas tem uma porém aí. O São Paulo tem tido, nos últimos anos, uma cultura de renovar o contrato desses meninos que sobem. Por exemplo, Paulinho Boia renovou o contrato dele. E aí, o que o Paulinho Boia mostrou até hoje no São Paulo? Desespero. Então, o que seria? Uma falta de coerência, certo? Porque com nomes que subiam da base, com o histórico, com uma promessa, o São Paulo já renovava o contrato. Entendeu? Acho que essa é a questão também que a torcida leva um pouco em conta. E o Luca concordou comigo, porque eu vi ele fazendo assim com a cabeça. Sim, eu acho que... Uma coisa... Quando o Ricardo Rocha estava lá, ele renovou o contrato de toda aquela geração. Toda. Foi ele que foi lá na base, chamou os caras. Talvez a única coisa legal que o Ricardo Rocha fez no São Paulo. Foi lá e falou, olha, nós temos aqui meninos Antônio, Toró, Elinho, Gabriel, Igor, não sei o quê. Papais, moleque, vão subir tudo com o contrato para vencer. Vamos renovar dos caras que a comissão técnica aprovou e se reuniram lá com o Jardim. Ó, os bons são esses aqui. Beleza. Temos esse exemplo que é maravilhoso. Aí, vamos para o exemplo agora, atual. Façom, Lucacena, quantos que nós temos agora também que eles não renovaram, foram embora. Entendeu? É isso, cara. Não adianta a gente... Eu só acho assim. Não estou falando que não tem que renovar. Deixa eu ver. Não é que não tem que renovar. Eu só acho que nós não temos base ainda para o São Paulo sentar com o moleque e atender todas as expectativas dele. Você falou uma coisa que é verdade. O São Paulo é um time falido. O maior ativo do São Paulo é venda de jovens. Olha o Maia. O Maia não mostrou lá em lugar nenhum e deu 30 milhões para o São Paulo, porque a gente tinha um contrato um pouco mais longo com ele. A gente não virou refém do jogador e vendeu por 3 milhões como a gente fez com o Tuta, por exemplo. O Tuta da base foi vendido a preço de banana porque estava acabando um pouco o contrato dele. Agora, o Rodrigo Nestor é um cara que é visto na base como uma joia, embora essa palavra tenha sido sucateada para cacete. Vários surgiram. A nova joia não jogava porra nenhuma e estava lá. Enfim, eu acho que o Rodrigo Nestor não é pelos cinco jogos. É pela credencial que ele apresentou na base. Acho que não tem que dar um salário milionário para ele, ficar refém das condições que ele, o empresário, quiserem e tudo mais. Mas é um jeito do clube se proteger e fazer caixa, eventualmente. Não uma fortuna como fez com o Anthony, mas de repente como fez com o Maia, que é um cara que não mostrou nada no profissional, nunca jogou, mas entraram 30 milhões agora, quase 30 milhões para o Barcelona, que ajudou muito o São Paulo a pagar as contas na quarentena. Sim, com certeza. Eu também penso dessa forma. Eu acho que se o São Paulo tem convicção, porque o menino mostrou muita coisa nas categorias de base, com cautela, como o Eduardo falou, o São Paulo precisa se preocupar em renovar o contrato dele o mais rápido possível. Se der, se der, não dá? Evidentemente que se o atleta também quiser uma fortuna para renovar agora, o São Paulo precisa ter calma porque o clube está quebrado. Evidentemente, o São Paulo tem que pensar acima de qualquer coisa nas finanças. O São Paulo precisa pensar na saúde financeira do clube de qualquer maneira. Bom, a gente falou mais sobre o Rodrigo Nestor nas questões extra-campo, na questão contratual, e a Aline falou que ele entrou bem na partida de ontem, né? Du, está fechado o seu microfone. Não, deu discussão. Eu estou com fome, cara. Estou com fome. Eu fico raivoso com fome, entendeu? Então, deu discussão. Fique à vontade. Eu quero mais. Fique à vontade. Não dá para você fazer o podcast? Não dá para você fazer o podcast com algumas bolachinhas, alguma coisa para você ir beliscando, para você não querer morder a gente? Gente, eu quero mais. Eu quero morder. Escuta só. Os caras estão enchendo o saco aí na rede social. Pô, o Galeano, 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 Galeano. Todo dia eu recebo quatro, cinco perguntas. Gente, o Galeano é a mesma situação do Toró. O Toró demorou para subir porque não pertencia ao São Paulo. E o São Paulo não seria louco de trazer o Toró para o profissional? E vai que o Toró virasse um gênio, o cara que custava um milho ia custar cinquenta milhos na hora de comprar. O Galeano, enquanto o São Paulo não comprar ele, ou não chegar num acordo, não vai subir. O que vai que o moleque sobe e vira um gênio? O cara que está pedindo milho agora vai pedir cinquenta, depois o São Paulo vai virar só vitrine do Galeano. É por isso que o Galeano não subiu. É isso que tem que ver, entendeu? É isso que tem que explicar para o torcedor. Porque esse torcedor que queria o Elinho, que queria não sei quem, agora xinga o Elinho, xinga o Toró, xinga o Igor Gomes. É tipo assim, é fuzilamento, cara. O cara tem esperança na base, sobe e joga três partidas mal, é fuzilado pela torcida. Sim. E assim, primeiro, o Galeano pertence ao Rubinho do Paraguai, certo? O São Paulo precisa comprá-lo. E embora seja uma geração bastante promissora, Luan, gerações promissoras, porque nem todos fazem parte da mesma geração, então Lisieiro, Luan, Valse, Elinho, o Antony já foi embora, enfim, Brenner, são gerações diferentes, mas são meninos promissores. O São Paulo só está utilizando esses atletas porque o clube está quebrado, essa é a grande verdade. Porque dirigente adora realizar uma contratação. Quantas contratações ruins o São Paulo fez nos últimos anos? Até hoje ninguém entendeu a contratação, por exemplo, do Everton Felipe. Não havia ninguém na base igual ou melhor que o Everton Felipe? Então, assim, algumas contratações são discutíveis. O São Paulo só está usando essa garotada e grande parte do elenco do São Paulo é formado por atletas que vieram da base porque o clube está quebrado. Não é uma coisa conceitual. Olha, aqui nós vamos utilizar a base. Nós vamos trabalhar sempre dessa forma. O treinador que trabalhar no São Paulo vai ter que se adaptar a isso e vai ter que gostar de trabalhar com os meninos. bobagem. A gente sabe o que é bobagem. O clube só está usando esses garotos porque está quebrado e não pode realizar mais contratações. Eles adoram uma contratação. Mas muito bem. Vamos lá. Aline, você falou do Rodrigo Nestor. Por favor, fale um pouquinho sobre a condição do atleta, o que você viu, o que você pode projetar para ele. E, se eu não me engano, ele entrou no lugar do Daniel Alves. Não foi isso? Foi. E o Daniel Alves? Milagre. Finalmente ele foi substituído, o Brasil. Finalmente o Daniel Alves saiu de uma partida. Eu acho que o Nestor ainda, entrando ali no Daniel Alves, acho que ele poderia talvez até jogar um pouquinho mais para frente. E ele foi muito importante nas bolas paradas. Acho que ele foi bem. E você falou em projetar. É engraçado que não dá para a gente projetar. Porque ele pode ter entrado contra o Binacional e ficar um mês sem entrar. E o que não seria estranho. Porque a gente já viu isso acontecer várias vezes com vários jogadores. O Elinho, Paulinho, próprio Nestor. Então acho que esse buchicho todo que tem sobre o nome do Nestor também é curiosidade. Também é curiosidade de uma torcida que acompanhou ele se destacando na base e que não vê mais o jogador. Então você não sabe mais como é que está aquele menino que se destacava na base, que era o cara que pensava no time, que distribuía os passes geniais para gols. E você não sabe como ele está. Então é também a curiosidade para saber, primeiro, como ele está. Segundo, como ele vai se comportar. E também, terceiro, em que momento, em que time ele está entrando. Porque colocar o menino contra a LDU vai fazer o quê? O jogo perdido contra a LDU na derrota. Aí fica difícil também. É um jogo, um momento que ele precisa ganhar confiança. Você entra no time, num momento que o time está perdendo, fica complicado. Por isso que acho que ontem foi importante para ele. Porque ele também sabia que ele poderia mostrar um pouquinho mais. Acho que ele foi bem, foi maduro, consciente, diferente de alguns outros jogadores que pareciam um pouco desconcentrados e naquele ritmo de treino mesmo, para aproveitar a chance que ele teve. Acho que ele aproveitou da melhor maneira que ele podia. Lucão, vamos lá. É evidente que o Diniz não vai escalar três zagueiros, tá? Vamos comentar dentro de uma realidade. Sim. Arboleda ou Diego Costa? Diego Costa. Arboleda não era mais para pisar no Cita da Barrapu, na minha opinião. Mas, já que pisa, Diego Costa que é mais zagueiro. Hoje é mais zagueiro. Você não acha que a experiência do Arboleda poderia pesar nesse momento de decisão contra o Fortaleza? Eu não acho, porque o Arboleda falha em jogos decisivos. Ele é bom em falhar. Ele falhou em alguns clássicos. Ontem, inclusive, no gol... culpar o Luan. Não acho que a culpa foi dele. Acho que a culpa foi maior do Tietê e do Arboleda, que, de novo, a defesa do São Paulo dá muitos passos para trás e deixa os caras evoluírem com a bola. O do Fortaleza foi assim. Ontem, a mesma coisa. O cara andou ali, cortou para o meio, bateu um puta chute lindo, enfim. Distanciamento social, Lucas. Distanciamento social, exatamente. Eu acho que o Diego Costa hoje é mais seguro. O melhor zagueiro pela bola de prata da ESPN é o Diego Costa. Ele está jogando muita bola. Acho que hoje ele é mais zagueiro. Está na melhor fase do que o Arboleda. A gente até gostaria de ver todos juntos, né? Que bonito. Bruno Alves, Arboleda, Diego Costa, né? Eu gostaria. Quem sabe três zagueiros? Eu também, eu também. Só que eu gostaria que o Diego... Queria que o Diego de volante. Queria que o Luan... Enfim, eles poderiam jogar juntos, mas isso não vai acontecer. Então, não vamos perder tempo. Eduardo Afonso, eu quero saber o seguinte. Todo mundo que está nos ouvindo nesse momento quer saber. Qual é o tamanho do peso que o Diniz e os jogadores carregam nessa partida de domingo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil? É decisão, já que o primeiro jogo foi 3x3 no Ceará. Qual o tamanho do peso que esses caras carregam? Então, Ivan, não será uma vergonha como foi a eliminação da Libertadores. Dito até pelo Pablo ontem, né? Não será uma vergonha ser eliminado pelo Fortaleza na atual circunstância das duas equipes. Circunstância de futebol, de treinador, de estrutura e tal. Talvez, se a gente falasse desse confronto há uns 10 anos, aí sim, talvez o termo vergonha ser eliminado no Morumbi pelo Fortaleza caberia. Hoje, eu acho que não cabe. Eu acho que o peso é um pouquinho maior, talvez, do que Copa Sul-Americana e título brasileiro, porque, assim, o São Paulo tem aí uma vontade de conquistar essa Copa do Brasil, cara. E, assim, ela resolve alguns problemas. Seria, assim, para a próxima gestão, fantástico, né? Porque ela resolve alguns problemas no São Paulo que são. Então, pressão por título, pressão por título inédito e entra um dinheiro bom aí, que pode chegar a quase 70 milhões se o time for o campeão da competição. Então, ela resolve muitos problemas. Agora, exceção feita que aconteça um desastre do tipo o Fortaleza vinha ao Morumbi e deram um totó no São Paulo, 4, 5x0, 3x0 sem o goleiro, o Max, pegar na bola, alguma coisa nesse sentido, a eliminação será absolvida e assimilada pela diretoria. E é da mesma forma em que foram as eliminações do Mirassol e agora, recentemente, essa da Libertadores. Não acontecerá nada no dia seguinte, se o São Paulo for eliminado, por exemplo, perdendo por 1x0, perdendo por 2x1, até jogando bem, perdendo nos pênaltis. Então, é vida que segue, porque até dezembro é vida que segue no São Paulo. Isso não importa. Então, para a diretoria não vai mudar nada. Calma, calma. Não quebrem o telefone, não quebrem o computador, não quebrem o aparelho do carro, não quebrem. Calma. O que o Eduardo está colocando é uma realidade, mas é evidente que esse cenário irrita. Calma. Eu também pensei em atirar o computador pela janela, mas calma. Eu concordo com você, Eduardo. Talvez não aconteça absolutamente nada. Você passou um cenário que hoje é uma realidade no clube, mas, pelo amor de Deus, uma eliminação precoce de novo, com todo respeito ao Fortaleza, com 23 atletas... Chegou às oitadas, Ivan. Não, eu sei que chegou. No São Paulo tem quantos atletas? Não, eu concordo que as equipes... O elenco do São Paulo também é curto. O elenco do São Paulo é curto, mas é caro. O elenco do São Paulo é curto, mas é caro. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Eu queria perguntar pra vocês. Hoje, se jogar Fortaleza e São Paulo, em qualquer local, por qualquer competição, todos nós apostaríamos que o São Paulo é favorito? Todos. Se fosse uma realidade diferente, fosse um São Paulo vencedor, um São Paulo competitivo, um São Paulo com sangue nos olhos, um São Paulo com a camisa pesando como ela deve pesar, ah, não, aí a gente teria que chegar lá e falar, os caras têm que vir em fila aqui e pedir desculpa, beijar a mão do torcedor. Mas hoje você acha muito diferente perder do Fortaleza em relação a perder do Defensa e Justiça, do... Eu acho que o São Paulo... Ponte Preta, Juventude, Bahia... Você acha que é muito diferente a eliminação da Copa do Brasil pro Bahia no ano passado? Você acha que é muito diferente? Você acha que o Bahia era muito melhor que o Fortaleza no ano passado e tirou o São Paulo? Você acha que é muito melhor? A diferença era gigante do Bahia pro Fortaleza? Não. O que vai ser um desafio muito complicado pro São Paulo é evidente. Ninguém tá tirando os méritos do Fortaleza. E o São Paulo entra pra essa partida sob desconfiança. Isso é evidente. Só que uma hora o São Paulo precisa provar alguma coisa. Ou eles vão ficar sendo eliminados até quando? Porque foi assim contra o Mirassol, depois foi assim precocemente na Libertadores, vai ser assim na Copa do Brasil e tem que ficar tudo por isso mesmo e todo mundo tem que ficar engolindo. Só porque falta aí pouco tempo pra eleição que vai decidir, vai definir o novo presidente. Mas o que é isso? O tamanho do investimento, a diferença de investimento, o que o São Paulo já promoveu de vexame nessa temporada, os nomes que o São Paulo tem no grupo, agora o Fortaleza se eliminar o São Paulo, olha, é isso mesmo. Esse é o cenário do São Paulo. O São Paulo não é melhor que o Fortaleza. Pô, com todo respeito, eu acho que, assim, dá pra cobrar e o São Paulo tem quase que obrigação de passar pelo Fortaleza no próximo domingo. Fala, Aline. É, eu concordo. Eu acho que tem mais que obrigação mesmo. Mas acho que não seria... A eliminação, ela não seria pior do que a eliminação do Mirassol. A eliminação do Mirassol foi pior. Não, seria igual. Já é o suficiente, pô. Não, não é igual, não. Desculpa, não é igual, não. Não, são duas eliminações, mas a qualidade do Fortaleza é maior que a qualidade do Mirassol. Sim, perfeito. Perfeito, mas é mais uma eliminação precoce, gente. Sim. Outro fechame. Outro fechame. Como 16 que aconteceram de lá pra cá. Que tem muito torcedor que até já tá se preparando. Porque conhecendo o desempenho do time, vendo como o time tem jogado as últimas partidas, faz dois meses que o Diniz fala que o São Paulo tem que parar de oscilar. Dois meses. São Paulo oscila desde janeiro. São Paulo oscila desde setembro do ano passado. São Paulo vive de recortes. Tá, tem que parar de oscilar. Mas quem tem que fazer o São Paulo parar de oscilar? Sou eu? Não sou eu. Aí fica difícil também, né? Vai, fala, Lucão. Eu acho que são duas coisas diferentes. O Edu falou uma coisa. Como que a diretoria reagiria caso o São Paulo perdesse lutando, fazendo o Max trabalhar e tudo mais. Eu acho que ele... Pelo que eu entendi, a diretoria reagiria com naturalidade. Tipo, tentamos e tudo mais. Beleza. Acho que isso é uma coisa. Agora, como que a gente, né? Assim, a torcida do São Paulo deve reagir. O São Paulo perca de novo. É um vexame do tamanho do Morumbi de novo. De novo. E eu queria saber o que precisa acontecer para mudar tudo que está lá. Porque, assim, o Mirassol, para mim, é o maior vexame da história do São Paulo. Um time de Série D, um catado pelo WhatsApp, 18 caras que nunca tinham jogado. O São Paulo na fila. Quando o São Paulo apanha do Mirassol, não podia ser eliminado na primeira fase da Libertadores. Não podia. Não podia. Porque tinha que jogar a Vera. Tinha que ganhar do River Plate inativo há seis meses. Tinha que ganhar lá. Tinha que classificar na Libertadores de qualquer jeito. E fracassou de novo. Fez a torcida passar pela melancolia de ontem. Então, assim, isso não vai eliminando do contexto. Empatou com o Fortaleza com um a mais. Depois, dois a mais. O Fortaleza é o time com orçamento. O Rogério deu uma declaração. 400 mil dólares de folha salarial. Dá em torno de 2 milhões e meio de reais. O São Paulo tem, acho, 10 milhões de folha. É um investimento absurdo. Os jogadores custaram caro no São Paulo, como o Ivan falou. O elenco é caro. O Fortaleza é um time muito bem arrumado porque o treinador é acima da média. É um tremendo treinador. O Diniz tem um time muito mais valioso, com muito mais opções, com muito mais recurso, com muito mais estrutura. Ele tinha que passar o trator no Fortaleza em ponto final. Tinha que passar o trator. Tinha que ganhar aqui e lá. O Fortaleza acabou de subir para a Série A. Ano passado subiu para a Série A, entendeu? O São Paulo Futebol Clube tem que olhar para o Fortaleza e falar demos sorte no sorteio. Não, meu Deus, será que eles vão passar no Morumbi? Isso é um escândalo. É um escândalo institucional. O São Paulo ficar com medo de enfrentar o Fortaleza. E não acho que seja só porque o São Paulo agora está em uma fase perdedora. O São Paulo tem que ganhar no Fortaleza embaixo d'água, no Morumbi, no Castelão. Onde for, tem que ganhar no Fortaleza. E a obrigação ganhar. Foi 3x3 no primeiro jogo. O São Paulo é uma vitória de 1x0, garante a classificação. Ponto final. Um time que tem Daniel Alves, Pablo, Luciano, Bruno Alves, Vitor Bueno, Tietchan. Todos esses caras custaram uma grana. Tiago Volpi. Tem que ganhar e ponto final. Se não ganhar, é um vexame histórico. Todo mundo tem que sair. Todo mundo. Todo mundo. A diretoria, a comissão técnica, jogador. Todo mundo tem que sair. Está tudo errado. Não dá para passar outro vexame em dois meses, três meses. Mirar só o Libertadores e esse em três meses. O que precisa acontecer para o cara cair fora? Não faz muito tempo que tivemos aí uma sequência de três vexames. Não tivemos em dois, três meses. Perdeu a Copa do Brasil. Também caiu, acho que, Sul-Americana. E caiu no Paulista. Não faz muito tempo, não. O próprio Rogério. O próprio Rogério. Dois anos, três anos. Isso é isso? Então, assim, não sei. Não sei como a gente ainda não se acostumou que é essa a realidade do São Paulo. E que essa realidade passa a não ser... Quando passa a ser realidade, não dá mais para falar de vexame. Porque é realidade. Então o clube se apequenou? Não, não se apequenou. A diretoria apequenou o clube nos últimos mandatos. É isso. É normal. Você acha que... Você sabe que eu tenho aquela frase. Qual que é, Ivan? Gosto que você fale a minha frase. Como é que é quando acontece um vexame? Qual que é a minha frase? O dia seguinte não pode começar da mesma forma como terminou o dia da tragédia. Vamos lá. O dia do Mirasol começou igual? Igual. O dia da LDO começou igual? Sim. O do Bahia? O do Juventude? Sim. O do Lanús? Sim. O do Defensa e Justiça? O da Penapolência, seis, sete anos também, numa quartas de final no Morumbi? Esses dias... Isso, vamos ter colecionado. Então temos alguma coisa que foi feita após um vexame? Não. Porque se tornou uma realidade. Então quando é real, quando é uma realidade, quando é costumeiro, já não é mais vexame. É realidade. É por isso que eu digo que não será vexame. Porque o histórico recente de seis anos no São Paulo, isso é real. É uma realidade, essas eliminações. Seria vexame se isso acontecesse em 2007, 2008, 95, 96, aí seria um vexame. Mas é real. O forcedor pode ficar bravo, mas é real. E vai ser assim até o final do ano. Talvez seja assim até nos próximos anos, se a coisa não melhorar com entrada de grana, de gente competente. Assim, o Luca tem razão por ser uma derrota institucional, certo? É o São Paulo mostrando para todo mundo que ele não tem mais condições de competir. Ele cai precocemente das competições, ou seja, nós não temos mais condições de competir com os melhores, né? Então, assim, é uma derrota institucional. Só que, ao mesmo tempo, o São Paulo tem passado realmente por esses problemas nos últimos anos. Talvez, nesse momento, pegar o Fortaleza seja mais difícil que pegar equipes mais, clubes mais expressivos no futebol brasileiro, que talvez estejam num momento pior. Então, assim, racionalmente falando, vai ser um jogo duríssimo para o São Paulo. Embora o São Paulo não tenha perdido para o Fortaleza com o Rogério Senna no comando. Se eu não me engano, são quatro jogos, três vitórias e um empate. Sim. Então, assim, vai ser algo muito complicado. Muito complicado. Mas todos eles carregam um peso significativo nessa partida, né? Vai ser algo... Vai ser quase que insuportável, insustentável uma eliminação, mais uma eliminação precoce, né? Vocês não acham que perder para o Fortaleza com um elenco modesto, mais um que elimina o São Paulo, como o Mirasol? Muito melhor que o Mirasol, evidentemente, porque é Série A, o Mirasol é Série D, Série D. Não é um atestado de um cara que está um ano e um mês, de que ele não tem o menor gabarito para estar no São Paulo, futebol clube, se o time oscila desde que ele chegou. Ele falou ontem que o time está oscilando, ele está um ano e um mês com esses mesmos caras. Não houve um desmanche, como em outras épocas, na época do Osório e tudo mais. Não houve um desmanche. São os mesmos jogadores treinando com ele, com tempo para treinar. E o time oscila. É inacreditável. O cara fala que o time oscila depois de um ano e um mês. Se o São Paulo perder um time modesto como o Fortaleza, não é a prova cabal, mais uma, de que o Fernando Diniz não tem condições de estar no São Paulo. E não importa que está no cenário eleitoral, assim, gente. Ele não pode ser. Vamos ver um outro. Vamos testar um outro. Então, ele vai mostrar mais uma vez que ele não consegue extrair nada desse time que se fracassar de novo. O que precisa? Você não concorda comigo que pode ser a prova do time que ele não tem matéria no São Paulo? Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que, assim, esse respiro que deu agora, que eu também já tinha falado depois da derrota para ele deu aqui mesmo, que eu não acreditava mais em nada do São Paulo. Aí, de repente, deu um respiro. Duas vitórias, um empate, mais um empatezinho com o Grêmio. Essa vitória aí que não diz nada. Deu um respiro. Não perde as cinco jogos. Mas eu concordo com você. Se perder para o Fortaleza, pela instabilidade. Eu não concordo pelo time do Fortaleza. Eu acho que esse time esforçado do Fortaleza, tirando o Daniel Alves, o Bruno Alves e mais talvez, sei lá, quem, vamos lá, putz, como é difícil o Volpe, será? Tirando aí uns três ou quatro do São Paulo, é igual do São Paulo. É igual do São Paulo. É igual. E o técnico com um trabalho mais consistente. O que compensa o desnivelamento de elenco. E o técnico compensa o elenco ser desnivelado para baixo em algumas posições no Fortaleza. Mas eu concordo com vocês. Perder para o Fortaleza, o que nós estamos falando não é não concordar, é a realidade. É o que vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer nada de diferente. A segunda-feira do São Paulo será igual ao sábado do São Paulo, se perder. A não ser como eu disse. Se tomar um totó, se o Fortaleza vier e deitar, se espreguiçar, rolar, passar perninha na cara e fizer 5x0, 4x0 dentro do Morumbi, aí é o escárnio. Aí é o verdadeiro escárnio. Aí o Diniz tem que pedir as contas. Ele tem que chegar e pedir as contas na entrevista coletiva, inclusive. O Aline Fanelli. Oi. O São Paulo entra como favorito contra o Fortaleza? Não. Não acho. Eu acho que é igualdade, principalmente pelo que aconteceu no primeiro jogo. Eu acho que não tem favorito para esse jogo. Você não confia nesse time do São Paulo? Eu acho que toda vez que o time do São Paulo mostrou, olha, fez um jogo legal, a torcida pode confiar, no jogo seguinte não vai bem. E aí toda vez que a torcida está tentando ter uma confiança, volte duas casas. Avance uma casa. Volte duas casas de novo, sabe? É um time muito instável. Não dá para você falar que o time do São Paulo é confiável. Eu lembro quando a gente falava do jogo contra o Binacional. E aí o Edu, não, vai ganhar fácil, não sei o que eu falo. E naquela época que o São Paulo não tinha retomado um certo trilho ok, né? Eu falava, Edu, o torcedor não tem 100% de certeza vendo esse time que o São Paulo vai ganhar do Binacional. Tanto é que o que aconteceu? O Binacional fez três gols na Libertadores. Os três foram no São Paulo. Só o São Paulo levou o gol desse time. Então, ainda que o time tenha goleado, o primeiro tempo foi muito ruim. E o chute, o Dessa fez o gol do jeito que ele quis, chegando do jeito que ele chegou. E o Volpi ainda aplaudiu, ironicamente. Por quê? Porque ninguém marcou. Então, como é que você vai confiar num time que apresenta esses buracos na defesa quase que sempre? Não é um time confiável. Muito bem. Galera, estamos chegando ao final da nossa edição número 31 do IESP. O podcast do Isso é São Paulo. Então, vamos lá. Lucão, suas considerações finais antes que você quebre o computador. Bom, acho que São Paulo no Morumbi sempre é favorito. Contra qualquer time, o São Paulo tem que ser favorito. Contra qualquer time, o River Plate, campeão do Libertadores, o São Paulo é favorito. Eu ainda tenho essa visão romântica do meu time, mas acho que vai ser aquele dia que a gente vai acordar de manhã, já fazer as mandinhas, já pegar a roupa da sorte, a cueca da sorte e tudo mais. Acho que o São Paulo, a gente pode ver se tem um lado bom de perder. Não tem nenhum. Acho que não tem nenhum. Não tem nenhum lado bom de perder. O São Paulo tem que ganhar todos. Mas eu acho que pode ser a última partida de Fernando Diniz, esse técnico que não deveria nem ter chegado no São Paulo. Então, fica a minha esperança para que, se o pior acontecer, que eu não quero que aconteça, pelo menos a gente se livre desse treinador que nunca deveria ter pisado no Morumbi. Obrigado, Lucão. Até a próxima. Eduardo Afonso, as suas considerações finais? E se eu não me engano, acho que só o Igor Vinícius e o Luciano têm condições de voltar para o jogo contra o Fortaleza, né? É, que já é um grande ganho, né? Eu ia falar exatamente sobre isso, né? Qual time será que o Diniz vai colocar em campo? O Fortaleza não vai mexer em muita coisa, não. Mas o Igor Vinícius, principalmente, eu acho que tem que voltar. Primeiro porque o Daniel Alves na direita, infelizmente, né? Porque, pô, você pegar o currículo do Daniel Alves, que esse cara jogou na lateral direita, mas hoje ele não rende absolutamente nada por aquele setor do São Paulo. Nada, nada. Inclusive, assim, eu quero até dar a mão à palmatória. Ele tem razão. Ele tem que jogar no meio de campo. Porque da forma que o São Paulo joga, ele na lateral direita não rende absolutamente nada. Nada, nada. Então, você vai botar o Tietê ali, sei lá, o Fortaleza é muito rápido. Os caras ficam, tem uma velocidade imensa aí saindo. O Tietê marca muito mal. Ficou comprovado nesse gol do Binacional. Então, eu acho que o Igor Vinícius voltando vai dar uma ajudada. Não que o Igor seja sensacional, mas é da posição. E acho que o Luciano pode colaborar muito se voltar. Não acredito em mais ninguém. E eu queria só deixar assim, até para o próximo podcast, né? O Elinho, eu acho que já pode começar a pensar e ir embora. Porque se num jogo como o de ontem, ele não teve oportunidade de voltar, para quem já foi o reserva imediato do Antony, acho que a paciência dessa atual comissão técnica com ele acabou. Pode ser que ele tenha as chances de comer uma nota. E o Gonçalo Carneiro... Mas ele entrou. O Elinho entrou ontem? Sim. Em lugar de quem? Então, eu estou louco. Porque eu vi o jogo, para mim, não entrou. Qual é a última? Então, entrou aos 47 do segundo tempo, 46 do segundo tempo. Não, espera. Qual foi? Espera aí, eu vi. Entrou o Nestor, entrou o Trelles, entrou o Toró. Ele entrou aos 40, assim, 41. É, última opção dos caras que estavam no banco. Última opção. E o glorioso Gonçalo Carneiro, que nem está sendo relacionado, pode estar de malas prontas para o Penharol. A partir do momento em que reabrir a janela, quero saber quem vai se responsabilizar por essa negociação. Essa negociação, essa contratação, tem um carimbo e uma assinatura de um ídolo do São Paulo. Que está ausente do futebol. Ele vai precisar vir a público se o São Paulo não recuperar uma parte desse dinheiro e falar sobre Gonçalo Carneiro. Mais um, né? Olha, sim, sim. Foi o Lugano que indicou o Gonçalo Carneiro. Mas, assim, vai ser mais uma contratação ruim feita pelo São Paulo. Porque eu fiquei imaginando, no momento em que Ricardo Rocha e Raí, figuras expressivas, futebolisticamente falando, porque esses caras jogaram muita bola. Nós estamos falando, eu estou falando de Ricardo Rocha e Raí. Esses caras jogaram muita bola. Aí eles, comandando o futebol do São Paulo, eles decidiram que o centroavante do São Paulo deveria ser o Trelles. Com todo respeito ao Santiago Trelles. Presidente, é o seguinte. Pois não, Raí? Presidente, a gente precisa contratar um centroavante. Pois não, Raí? Você cansou de consagrar centroavantes? Por favor. Ricardo, você cansou de marcar atacantes, centroavantes excelentes? Por favor. Quem é que vocês estão indicando para o São Paulo? Olha, presidente, nós precisamos de 6 milhões de reais para contratar o Santiago Trelles. Um abraço, Aline. Suas considerações finais. Eu achei que você ia finalizar com alguma coisa. Eu estava aqui esperando. Ele parou no meio. Eu pensei que ele ia falar assim. É necessário? É necessário? Eu pensei que você ia completar. Porque você tinha que completar. Quando o Leco perguntou e os caras falaram, você devia ter falado assim. A resposta é do Raí e do Ricardo Rocha. Foi o tal centro de pesquisa e de evolução. E sei lá o nome que existe para essa coisa que foi criada no São Paulo. Que trouxe Chiesa, Neilton e não sei o quê. Foram eles que falaram. Eles puseram no computador e a gente achou que o Trelles é um cara legal. É quase um videogame. Os caras puseram. Agora, vocês conversaram com algum técnico do Trelles? Vocês conversaram com alguém? Não, isso eles não fizeram. Eles confiaram pura e fielmente nos números do centro de avaliação, de pesquisa e interface intermunicipal, espacial. Eu entendo, Du. Mas é o seguinte. É o seguinte. Com o Ricardo Rocha e o Raí no comando, eu sinceramente, inocentemente, achei que o São Paulo, pelo menos, melhoraria o seu nível de contratação. Eles criaram esse centro. Por que que eles iam contratar sem consultar uma coisa que eles criaram? Porque o cara precisa olhar. O cara precisa ver de perto. O Raí jogou muita bola. O Ricardo Rocha jogou muita bola. Quando o cara domina a bola, quando o cara mata a bola, Eduardo, quando ele domina a bola, quando ele mata a bola, ele não precisa de um 38 para matar a bola. Esse cara manja. Quando ele toca na bola, você já sabe se o cara entende ou não. Eu concordo. Por isso que você vai lá, vê os jogos, chama um cara que conhece futebol. Você não põe no computador lá e vê assim, o cara correu 780 minutos, o cara tocou seis vezes na bola, em cinco saíram gols, em uma ele deu uma assistência. Não dá, porque isso aí é videogame. Se fosse assim, o Dodô teria sido a maior venda do futebol no mundo naquele ano que fez 50 gols, cara. Se tivesse, fosse só números. O Dodô tinha sido vendido mais caro que o Messi e o Cristiano Ronaldo juntos. Mas não foi. Eduardo. Eduardo. Só isso. Eu só queria conversar. Eu já tô sem paciência hoje. Eu tô sem paciência hoje. Vai, Aline. Eu ficaria o dia inteiro vendo vocês assim nesse debate, porque eu acho muito maravilhoso, porque eu tô com saudade também. Mas enfim, semana decisiva pro São Paulo então, no domingo, jogo contra o Fortaleza e são quatro dias pra treinar, hein? Quatro dias pra treinar, pra descansar. Não tem desculpa de viagem, não tem desculpa de desgaste. Então, é a hora daquele inesperado, de uma maneira boa, acontecer, né? Um abraço a todos vocês. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem. Luca Bopp, Eduardo Afonso, Aline Fanelli fizeram comigo o Yesp, o podcast do Isso é São Paulo, edição 31. Mais uma vez, sempre passando aqui, vocês nos encontram no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no CastBox, além do nosso canal no YouTube, Isso é São Paulo. Vá lá, se inscreva, acione o sininho pras notificações e compartilhe nos grupinhos de WhatsApp. O áudio do podcast também estará à disposição no nosso canal no YouTube. Então, você tem mais uma chance de poder nos prestigiar e ouvir um pouquinho sobre São Paulo Futebol Clube. Até a próxima, galera. Um abraço. E desculpem a falta de paciência. Tchau. Isso é São Paulo, isso é São Paulo, isso é São Paulo. É São Paulo.